Música Eu sou na minha adolescência, sabe? Quando a gente descobriu que eu tinha essa síndrome, mais conhecida como a síndrome do gozolão, isso mesmo, gozolão. Eu ia dançar com os coleguinhas e... foi. Eu ia jogar uma bola com meus colegas também e... bom, vocês imaginam, né? 200, 200. Sabe o que é 200? Ninguém vive assim. 200 orgasmos por dia. Música Eu já fui casado, mas ela como mulher nenhuma ia aguentar, aguentou. Não tem mulher que viva assim nessa situação. Qualquer lugar que a gente ia, acontecia esse acidente. Tá vendo? Aconteceu de novo. Música É, minha alimentação é diferente, né? Eu não posso comer algumas coisas, amendoim, tomar energético. Catuava, então, nem pensar. Essas coisas aceleram tudo aqui embaixo. Música O que eu quero, eu quero ajuda, né? Eu quero ajuda. Vai ser normal. Não posso trabalhar. Não posso fazer nada. Tentei até fazer filme adulto, mas imagina como é que ia ser. De dois, dois minutos, eles iam ter que parar a cena. Ia ser um fracasso. Música Tentei até fazer filme adulto. Música Música Tentei até fazer filme adulto. Tentei até fazer filme adulto.